Simpsons Gamer Fala galera, Simpsons Gamer na área com uma missão aqui no GTA Uma missão fodida cara, é uma missão que a gente tem que entrar no Forte Zancudo O nome da missão é extradição galera Olha só que loucura que é essa missão aqui Nós vamos ter que entrar no Forte Zancudo Roubar um jato Se eu não me engano é roubar um jato Temos que matar um cara que foge num avião É uma loucura essa missão, vocês vão ver Muito bacana, frenética mesmo Olha que visão bacana do Forte Zancudo, olha que legal Caramba É muito escuro Eu nunca consigo entrar por aqui, vou tentar entrar É difícil, mas vou tentar Olha Nossa Que doido cara Consegui entrar Por aqui direto Rapaz Agora tem que ver que o negócio aqui é pedreiro O cara já está fugindo Tem que pegar um jato ali O cara já fugiu ali Vamos lá Vamos lá, tem que pegar aquele cara que está fugindo Vamos embora Vamos embora Vamos embora galera Vai, levanta, levanta o voo Ainda bem que esses jatos aqui levantam o voo Fácil, fácil Tem que ir atrás daquele cara que está no mapa Fugindo ali Naquele avião cargueiro Aquele avião grande lá É o titã, o titã O titã, sei lá como chama Tem que acertar ele ali Vamos ver se eu recolhi o trem de pouso Caramba Essa missão é da hora Olha lá, ele está lá na frente Está piscando ali Vamos ver se eu consigo alcançar ele Tem que eliminar o informante O informante está dentro daquele avião ali É mesmo? Não faz, mira A mira não trava nele O cara está fugindo do mapa Agora foi Tchauzinho para você A gente se encontra Em outra vida Ah, destruiu ali Teve um que morreu E faleceu Tem que pegar aquela pasta lá É só pegar a pasta E levar para a casa do madrazo Eu vou dar cobertura aqui Com o jato Vou dar cobertura com o jato Está cheio de policiais lá O cara conseguiu coletar a pasta Alguém coletou a pasta Está cheio de policiais lá Vou lá dar cobertura para ele Cara, estou voltando para o Forte Zancudo Tem um perdido aqui No Forte Zancudo Tentando entrar até agora Tirar o trem de pouso aqui Para o carro andar mais lento Ali o cara está ali embaixo Isso, ele está ali Estou vendo ele lá embaixo Está ali embaixo O jato atrás de mim Olha, o cara está atirando em mim Olha, destruiu o carro lá embaixo Olha É só esperar o cara chegar lá no madrazo Tem que ir naquela ponta amarela ali É só esperar ele no madrazo Eu vou saltar de paraquedas aqui Olha Olha o jato caindo Que legal, galera Olha lá Olha o jato caindo Que doido, bicho Olha só que doido, cara Olha Onde é que ele caiu? Vamos lá para a casa do madrazo Vou cair dentro da piscina dele Quer ver O caso do madrazo é essa daqui Na piscina dele não dá Vou posar em cima aqui Aí o cara já chegou ali Pronto Concluiu a missão Da hora essa missão Nossa, cara Eu que já levei muita coisa Para esse madrazo já É mesmo? É isso aí, galera Se gostou, deixa um like no vídeo Não se esqueça de inscrever no canal E valeu Fui Simpsons Gamer